Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Foi confirmado pela família agora há pouco. Morreu Paulo Newton Paiva, um dos fundadores da faculdade Newton Paiva. O corpo dele foi encontrado em um lote vago ao lado do prédio em que ele vivia. A causa da morte não foi informada à imprensa. Nós lamentamos o falecimento de Paulo Newton Paiva. Vamos agora para a segunda e última notícia. De acordo com informações, a filha do ator Juliano Cazarré foi internada novamente para a retirada de sonda. Maria Guilhermina, de nove meses. Para quem não sabe, nasceu com uma condição rara no coração e precisou passar meses no hospital após o nascimento. Sua mãe falou nas redes sociais. Ouça, mais uma aventura hoje. Maria Guilhermina internou para trocar a canula de traqueostomia e ganhar finalmente um bóton na barriguinha. Vai se livrar da sonda de gastronomia, disse a esposa de Juliano Cazarré. Nós desejamos melhoras para a pequena Maria Guilhermina. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.